Sem chances, após que é só um clickbait Não pode ser, é o Tails Ele deve ter ficado maluco Pode apostar que eu tô maluco sim! E aí Tá legal, eu sei que vocês estão em um canal de Persona Que mais fala mal de Persona do que fala bem dele Já é o segundo vídeo disso, mas... Bem, originalmente o título desse vídeo era pra ser Porque eu acho a história de Persona ruim Mas devido ao sistema opressor que me obriga a ir atrás de visualizações Eu sou obrigada a colocar anime e Persona 5 no título Já que estamos em véspera de lançamento e tudo mais Enfim, ainda tá comigo? Não deu dislike no vídeo, nem fez um boneco de voodoo meu? Ótimo! Eu posso queimar a minha língua fazendo esse tipo de vídeo E eu realmente espero queimar Mas vamos aos pontos de porque eu acho que a história de qualquer Persona Seja fraca ou sem sal Considerando que isso tá diretamente ligado ao motivo de qual eu acho que o anime de Persona 5 vai ser... Bem falho Podemos começar com o motivo de que Persona 1 e 2 não serem carros-chefes da franquia Mesmo tendo o nome Persona nele Provavelmente porque o jogo se difere muito a partir do 3 Não deve ser surpresa pra vocês que a partir de Persona 3 o jogo começou a ganhar outros ares E muito mais visibilidade Provavelmente as pessoas deram uma chance a ele por causa do seu gráfico Um tanto quanto atraente pra aquela época Mas não é bem isso que faz Persona 3, 4 e 5 realmente diferente de Persona 1 e 2 E sim, o grande fator que faz Persona ser mais vendido do que a própria série principal Shin Megami Tensei O que deu personalidade a Persona Uma das jogadas mais inteligentes de roteiro pelo Katsura Hashino Os social links Quer dizer... Viver sua vida de estudante E ser chamado pra uma sala azul com um homem na erigura e sua escrava E invocar entidades por atirar em sua própria cabeça e combater demônios é muito interessante Mas quem nunca quis namorar todas as garotas da cidade em um só ano enquanto fazia tudo isso Katsura Geno Hashino fez Persona começou a ganhar popularidade Após a adição de eventos em que o jogador tivesse a liberdade de escolher como fazer sua própria história E é EXATAMENTE por isso Que Persona tem uma das histórias mais cruas de todas Ok, talvez não pra tanto, mas... Você me entendeu Vocês que assistem ao canal provavelmente são otakus ferdidos o suficiente pra ter algum anime Que algum personagem tenha tocado vocês de uma forma única e inesquecível Seja por simpatizar com eles Ou por apenas perder-se nos olhos daquela garota 2D especial OLHOS Eu disse nos olhos daquela garota 2D especial Se Shounens não são porrada, briga e sangue, mas uma história voltada a um personagem O qual geralmente o leitor jovem do sexo masculino se identifica E Shoujo geralmente o leitor do sexo feminino se identifica Então... É mais do que claro que o que move essa indústria é a relação que o consumidor tem com os personagens bem desenvolvidos E o mesmo se aplica a Persona Enquanto Persona 4 teve seu anime contou a história inteira do jogo Persona 3 teve seus 4 filmes contando a história inteira do jogo Persona 3 teve... Persona 3... É sério... Tava mesmo no roteiro Enquanto esses jogos tiveram animes que fizeram um bom trabalho contando a história do jogo Foi só isso... A história do jogo O anime ou filme não deixou de ser uma adaptação de Shime 96 Só que com mais cores e adolescentes aproveitando sua juventude ou atirando suas próprias cabeças Exatamente o que Persona era antes de seu sucesso com Social Links Em Persona 5 eu GARANTO que não será diferente Pois é fisicamente impossível contar a história principal e de alguma forma mostrar junto disso as interações com os personagens Sabendo que isso é um fator objetivo do jogador e é o que faz Persona ser Persona Resumindo É impossível uma adaptação animada receber o tempero que os Social Links dão a série de Persona Então... Não vai ter um aspecto de internazamento dos personagens Talvez nem sequer com o protagonista Eu acho que o anime que realmente desenvolveu isso foi o filme de Persona 3 Que pelo menos desenvolveu um pouco do Yuki E ainda assim foi muito mal feito Com isso, a história vai sempre continuar arrastada e presa principal Sem trazer aquela sensação de afeto e carinho que todos temos com um dos personagens de Persona Que por algum motivo nós achamos ser especial Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado Essa foi minha opinião sobre o anime de Persona 5 que vai lançar agora na véspera do Natal E... bom, se você é novo aqui no canal e ainda não sabe Eu tenho uma série totalmente legendada e dublada de Persona 5 Pra você acompanhar eu posto diariamente ela Então sinta-se bem-vindo a clicar no link aqui do lado Ou no vídeo, ou tanto faz E... se juntar a Minas Incrível jornada É...